Olá amigos ligados no TVR Auto aqui na TVR. A partir de agora você confere as novidades do mercado automobilístico, preços, serviços e muito mais. O TVR Auto está no ar para te ajudar com as melhores ofertas. Chegou a hora do giro de ofertas da Bicudo Motors. As melhores ofertas para você na loja, a famosa loja da Antônio Carlos Cometri. Bicudo Motors, a partir de agora aqui no TVR Auto. E a gente começa falando aqui na Bicudo de um TS5, um motor THP Turbo. É muito legal esse carro, olha que bacana, ano 2014 por apenas R$ 79,900. Se você procura uma Land Rover, essa está belíssima, ano 2009 é uma Land Rover Discovery 3 Turbo Diesel, tem 7 lugares, só R$ 94,900. Você quer um Audi? Ele está aqui também, Audi Q5 2.0 Turbo 2010, só R$ 79,900. Tem um Peugeot ano 2016, com baixíssima quilometragem, 18 mil quilômetros, apenas é um Peugeot 2008 1.6 Allure, R$ 64,900. Tem para você também Duster Dynamic 2.0, automático esse carro, em 2015, só R$ 49,900. E para finalizar, um Fiat 500 Cult automático, 2014, 30 mil quilômetros, apenas rodado, só R$ 40,900. E você gostou dessas dicas, dessas ofertas da Bicudo Motors? Então venha para a loja conhecer pessoalmente, da Antônio Carlos Cometri, número 1000. Se quiser ligar, 3224-2323. Bicudo Motors, essa é a dica para você. Vem! Na hora de procurar um carro, você quer uma empresa com confiança, credibilidade? MyLask Multimarcas tem 48 anos e tem o carro que você procura. Vem comigo! E eu vou começar falando de Renault Duster, esse carro aqui bonito, apenas 12 mil quilômetros, rodado, sensacional. Renault Duster, ano 2014, ela é uma Tech Road, estado de zero quilômetro, condições especiais para esse veículo. Venha conferir o preço, que é o preço especial para você. Está procurando uma saveira? Essa aqui é 2014, bonita, branca, chamando você, pode ser até para o trabalho. Ela tem único dono, com apenas 4.600 quilômetros, direção hidráulica, vidros de travas elétricos. Super oferta também, é para conferir na loja, é imperdível. Esse é um automóvel senta, tecnologia japonesa, com baixa quilometragem também. 2014, um carro automático para você. Único dono, com apenas 38 mil quilômetros, é um veículo sem detalhes, está com uma oferta muito boa. Preço dele normal, 58 mil. Falou que viu no TVR Auto, apenas 56,800 nesse Nissan Sentra. E se você quer um carro esportivo, o Audi, a tecnologia alemã, está aqui, olha só. Esse aqui é 2012, automático, completíssimo, está com 53 mil quilômetros, desempenho, economia. E com a tecnologia, essa marca Audi, preço dele 59. Falou que viu no TVR Auto, venha para a MyLask Multimarca, só 57 mil. E ao lado dele tem um Fox Rock'n'Rio, esse carro aqui faz muito sucesso, porque ele é completíssimo, gente. Com apenas 8.600 quilômetros, é 2016 o carro, estado de novo apenas 45,900. Venha fechar negócio na MyLask Multimarcas, essa grande loja. Na Washington Luiz, número 1900, o telefone é 3327-3020. Anote também o WhatsApp, 997-720-954. É tradição, que você precisa, a MyLask tem. O Austin Luiz, 1415, a Jordão, é a número 1 em picapes, zeros, semi-novos. Aqui você vai encontrar o seu novo carro e com ofertas sensacionais. Aliás, a loja tem sempre muita coisa bacana e tem sempre muita novidade chegando. Dá uma olhadinha, por exemplo, olha só. No pátio dos caras, é muito carro. A gente vai começar mostrando essa Montana, sensacional. É uma Montana Comcast 1.4 2010, 23,990. Muito bacana, tem mais um Corolla aqui, olha só. É um Corolla GLI 1.8 2012, só 49,990. Se você quer Hilux, essa daqui é a CD 4x4 SRV, ano 2015, 3.0. Hilux bonita, hein? Com 145 mil, quilometragem baixa, 51 mil quilômetros para você aproveitar. E o Santa Fé, Santa Fé 2012, vende muito. É um carro que todo mundo procura, por quê? Porque a qualidade, o Santa Fé 2012 GLS 3.5, 61,990. BMW também tem na Jordão, BMW 325i, ano 2012, é sedã 2.5, 57 mil quilômetros rodados, por 74,990. Prisma 1.0, LT ano 2013, esse carro está com baixíssima quilometragem, só 34,990. E a Jordão tem Etios também, é um HBX 1.3 2014, por 32,990. Essa é a Jordão, ela é a número 1 em picapes, tem seminovos, tem zero quilômetro e fica na Washington Whiz, uma loja tradicionalíssima em Sorocaba, 1.415 é o número. Venha para cá, se quiser ligar, pode ligar para a Jordão no telefone 3222-7130, anote o WhatsApp também, 991-66-8036. Essa é a Jordão, seu novo carro está aqui, corra! Eu estou na Auto 7 Class, o Itamar está ao meu lado, Itamar, muita gente assiste a gente, vê essa infinidade de carros, fica sonhando, quer comprar um carro, final de ano trocar de carro muitas vezes, mas aí não tem aquele valor da parcela que ele quer fazer uma parcelinha pequena. Você tem uma parcela pequena aqui na Auto 7 Class? Tem uma parcela pequena e melhor, você vai comprar o seu carro hoje aqui na Auto 7 Class, pagar a primeira parcela só daqui a seis meses e apenas R$ 550,00, que achou, bom ou não? Ah, sensacional, você não entendeu, né? A primeira parcela do seu carro com a parcelinha de R$ 550,00 vai ser para daqui a... Seis meses é só no carnaval, é só no ano que vem e é só aqui na Auto 7 Class. É para comemorar mesmo, essa é a Auto 7 Class facilitando a sua vida para trocar de carro mesmo. Agora, tem boas ofertas e a gente vai começar mostrando essa daqui, qual é? Vamos lá, vamos lá! A primeira oferta é o Ford Ka 2013 1.0 Flex, carro com direção hidráulica, conjunto elétrico, está na campanha Auto 7 Class. A entrada é apenas R$ 1.500,00, a primeira parcela só daqui a seis meses e você vai pagar apenas... Apenas R$ 500,00 e... R$ 550,00, então anote o telefone 15341222222. Estou vendo um Fiat aqui, esse Fiat é diferente, esse Uno aqui, não é? É o Uno Sporting 2012 1.4, completo, completo, está na campanha Auto 7 Class, entrada apenas R$ 1.500,00. Se você não tiver o R$ 1.500,00 à vista, vem para a Auto 7 Class, vamos parcelar para você no cartão de crédito em quatro, cinco vezes. A entrada parcelada também. É isso mesmo! E a primeira parcela do carro é para quando, meu amigo? Daqui a seis meses, ele falou, Itamar falou, está falado, esse carro com parcela, a primeira parcela daqui a seis meses é sensacional. Onde vai virar aqui para mostrar mais carros que a gente tem na lista aqui, porque tem muito carro sempre na loja, né? Sempre muita oferta boa, carro de procedência, isso que é legal aqui na Auto 7, né? E agora quem vem aí? Vamos lá, vamos lá! É o Cobalt LS 2013, motor 1.4, completo, completo, está na campanha, está na campanha, entrada apenas R$ 1.500,00. A primeira parcela, apenas R$ 550,00 e a primeira parcela você só vai pagar daqui a seis meses, é só no Carnaval. Então anote o WhatsApp, é 15991754943. Agora esse X35, que carro bonito, hein? Está aqui do lado, olha. É isso mesmo, 2012, câmbio automático, rodas e liga leve, bancos e couro, carro top, carro completíssimo. Gostou do carro? Quer trocar o seu carro? Vem para a Auto 7, Cléss, aqui você tem a melhor avaliação na troca, a melhor avaliação da sua moto na troca. Então vamos aproveitar, linda a X35. Bom, Itamar, pessoal, vamos repetir, entrada para cadeia daqui a seis meses, tem parcela pequenininha de R$ 500,00 e... R$ 550,00. E quem quiser ligar para cá no WhatsApp para ir já dando a ficha direitinho... Vamos lá, então anote, anote, anote. Auto 7, Cléss, é 1534122222. WhatsApp 15991754943. Qualquer dúvida, pode mandar sua mensagem agora. Bom, a região toda pode vir para cá, fala que viu Itamar, viu na TVR, no TVR Auto. E quando vier para cá, pode falar Auto 7, Cléss. É a sua garantia de um bom negócio. Eu estou na Prêmios Seminovos aqui na 7 de setembro, 301. Está na internet, também tem muita oferta boa no prêmiosseminovos.com.br. Essa loja faz muita negociação boa. Eles recebem carros de procedência, carros de qualidade e vendem rápido. Por isso, tem sempre novidade na loja. Como essa que nós vamos mostrar agora. É um Cobalt 1.4. Esse Cobalt é 2013. Pequena entrada e parcelas de R$ 841. Ao lado dele, Space Fox 1.6 2008, R$ 5.000 de entrada e parcelas de R$ 862. Cabe no seu bolso também a parcelinha dessa Montana. Montana Sport 2011, parcela de R$ 791 com uma pequena entrada para você também. Você está procurando um Ford Ka? Esse é 2011, R$ 5.000 apenas de entrada e parcelas de R$ 579. Só 48 parcelinhas de R$ 579. Ficou bom para você, não é? Esse é um Palio Fire Economy 2012-13. Ele é preto, olha que bonito, hein? R$ 5.000 de entrada, 48 parcelas de R$ 709. EcoSport faz muito sucesso. Essa aqui é a XLS, ano 2008. R$ 8.000 de entrada e parcelas de R$ 963. Olha essa ideia que bonito, prata. Ele é a LAX 1.4, ano 2007, R$ 8.000 de entrada. Parcerinha pequena dessa ideia, R$ 660 para você aproveitar. Você pode vir para 7 de setembro, número 301. Conversar com a Tati, com toda a equipe, para te atender muito bem. Aqui o cafezinho é delicioso, tem sempre um bolo, uma bolachinha para você. Aqui é diferenciado. Você pode ligar também no WhatsApp, anote e ligue. O telefone é 991-57-8711. Você da região, se quiser ligar, já marcar com eles direitinho para conferir as ofertas, pode marcar. O nome é Prêmios Seminovos na internet também. Então, seu carro novo está aqui. Corre! Mania de vender mais barato é aqui na Auto 7 Veículos, no centro de Sorocaba. É ou não é, Carreel? É verdade. O André preparou ofertas sensacionais com a condição que você pode comprar. A gente vai mostrar primeiro aqui qual é. É isso aí. É um Vectra Sedan 2.0 Elegance 2006, quatro portas. Completíssimo, R$ 25.900. Pequena entrada para você, parcelada no cartão, cheque ou boleto e fixas de só R$ 649. Tem mais um Palio. Palio sensacional aqui. Esse aqui é 2013, isso? Esse é 2013, 1.4, modelo novo. Completíssimo, apenas R$ 29.900. Pequena entrada parcelada para você e fixas de R$ 799. Se você está procurando um Logan, esse aqui é o Logan Authentic. André, fala dele para a gente. É isso aí. Um Logan Authentic 1.0 2012, quatro portas. Apenas R$ 23.900. R$ 3.000 de entrada, R$ 60 vezes R$ 649. Para você que quer um carro tamanho família, Spin 1.8 2014, quatro portas. Airbag motorista, passageiro, ar-condicionado, banco de couro e câmbio automático. Completíssimo esse carro. De R$ 52.900, apenas por R$ 50.900. Aqui, a gente pega o seu carro na troca. Para você que gosta da linha da Volks, uma Space Fox 1.6 2011, quatro portas, completíssima. Apenas R$ 31.900, R$ 4.000 de entrada e parcelinha para você de R$ 849. André, pessoal, procura um Gol. Quer um Gol para comprar, para trocar o carro para a família no final do ano. Tem Gol, preço bom. Aqui tem Gol G4 completo, apenas R$ 22.900. Para você, apenas RG e CPF. Entre em contato pelo WhatsApp, 15991754684. Acesse o site www.autosetveículos.com.br. Lá tem mais de 300 veículos para você consultar todo o nosso estoque. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Bom, e para encerrar, endereço, Rua 7, número? Isso, número 354 no coração de Sorocaba, no centro de Sorocaba. Essa é a Auto 7. Isso daí, mania de vender, mais barato. Dicas do Benete Um oferecimento Sadi Motores Referência nacional em peças para importados Não é porque estamos no período de inverno que vamos descuidar da temperatura do motor. É, o superaquecimento pode causar um estrago bem grande. Quer saber por quê? Vamos para a oficina do Auto Mais. É, num caso de superaquecimento grave, normalmente a primeira peça do motor a sofrer com isso é o cabeçote, o que a gente chama popularmente como a queima da junta. Mas é importante você saber que nesses casos, nem sempre o cabeçote é o único a sofrer com isso. Essa é a dica da oficina do Auto Mais de hoje. O superaquecimento é um dos problemas mais comuns e também um dos mais graves que podem ocorrer com o motor de um automóvel. E o pior é que o superaquecimento pode deixar sequelas quase invisíveis para um mecânico com pouca experiência ou que não tome o cuidado, por exemplo, de fazer a inspeção da superfície do bloco onde o cabeçote assenta. Essa inspeção deve ser feita com a utilização de uma régua de aço para saber se há imperfeições que possam interferir no perfeito assentamento do cabeçote. Observando o bloco do motor, temos a impressão clara de que é uma peça forte e rígida. Mas quando ocorre um aquecimento extremo, a verdade é que o bloco acaba sofrendo uma deformação que se não for regularizada, vai comprometer todo o trabalho feito no cabeçote e até nas peças instaladas internamente, como os pistões e anéis. Na prática, quando um motor ferve, a alta temperatura alcançada faz o material dilatar de tal forma que provoca deformações, conhecidas como plásticas. E o problema se agrava quando a temperatura volta ao normal e o conjunto esfria, pois a peça deformada não recupera o formato original. Esse processo, aliás, é mais comum nos blocos de alumínio do que nos de ferro fundido. Isso devido às propriedades do material. Mas ainda assim, em caso de superaquecimento, o bloco de ferro fundido também pode sofrer um empenamento. Assim, caso o empenamento seja muito acentuado, o bloco também terá que ser descartado. Ou seja, da mesma forma como acontece com as peças que perdem a medida padrão e precisam ser trocadas durante o processo de retífica, o bloco também tem seu limite para ser planeado. E quando esse limite é excedido, a única solução é a substituição da peça, o que significa também mais gastos para recuperar o motor. Então, aquela dica simples, se você teve problema de superaquecimento com o motor do seu carro, não perca tempo. Procure seu mecânico de confiança para dar aquela boa revisada e checar se não tem alguma outra peça com alguma deformação. Dicas do Benete Um oferecimento Sadi Motores Referência nacional em peças para importados Na correria do dia a dia, muitas vezes você não tem tempo para conferir os melhores locais para fazer a manutenção do seu carro. Aqui no TVR Auto, você vai conhecer agora as melhores empresas que oferecem serviços para você. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia, eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na Rua Maria Vitória, aqui no Júlio de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento, tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada, tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro, fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Júlio de Mesquita, anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes, esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha! Estou na Pneus Árvore Grande, centro automotivo ao meu lado, Luiz Bueno, há muitos anos já com experiência, vai falar sobre a importância da prevenção, da manutenção do seu carro. Quantos anos já nesse mesmo endereço, Luiz? Doze anos. Doze anos. A importância da manutenção é simples, gente. Aqui você tem serviços diversos, desde o básico, que é uma troca de óleo, aliás, com preço muito bom, né? A partir de quanto troca de óleo? R$15,00 o litro, colocado já. Alinhamento e balanceamento, muita gente não se preocupa, é importante também. A partir de quanto alinhamento e balanceamento? R$75,00, roda de ferro. Isso é importante. Agora, se você quiser fazer um serviço de qualidade, você tem aqui a experiência, porque o Luiz Bueno está há muito tempo. E outra, vamos falar sobre férias, sobre feriado, muita coisa, estrada, aí a pessoa tem que se preocupar com freios. Aqui você troca a pastilha, disco, lona, o tambor traseiro também a gente troca. Tudo é revisado. Freio de mão, tudo a gente faz revisão geral no carro. E só mais uma coisa importante para você, se você quiser conhecer o trabalho dele, você pode ligar, inclusive, no telefone? 3237-2605. E tem serviço leve e traz, olha que bacana. O WhatsApp qual é? 99735-2874. O endereço é muito fácil, porque fica na Vida da São Paulo, é ao lado da Igreja Santo Antônio. Quem quiser conhecer a Vida da São Paulo, o número? 1.429. Bom, Árvore Grande é o centro automotivo que você precisa conhecer. Venha falar com o Luiz, você vai fazer um ótimo negócio e andar tranquilo. Sem problema. Estou ao lado da Rosângela, do escritório RAN. A gente vai tirar algumas dúvidas para você que já assistiu o nosso vídeo, não é? E ficou na dúvida. Muita gente sabe que o escritório de despachante faz todos os serviços, não é? Já inerentes ao escritório. Mas o que chamou muita atenção das pessoas foi a possibilidade de um desconto para quem tem um problema físico, por exemplo, na compra de um carro. Isso. Vocês são especializados nisso aqui? Isso. A isenção para deficiente no carro zero, ou mesmo quando for um carro usado, ele pode adquirir a isenção do IPVA. Muita gente conhece isso, sabe disso, que como deficiente pode ter. Mas também algumas doenças também se enquadram nesse desconto. Então, se você quer comprar um carro, conhece alguém, tem alguém na família. Se quiser indicar uma pessoa especializada nisso, o escritório RAN é especialista. Quem quiser ligar para você tirar dúvidas, você atende a pessoa pelo telefone? Isso. O telefone é 015-3232-9912. E o celular, o WhatsApp também é 015-974-03-7029. Quem quiser ver pessoalmente é na Rua Voluntários de Sorocaba, número? 131. Pera, atrás aqui do Antigo Fórum, a Praça Frei Baraúna. Se quiser tirar alguma dúvida, precisa de um serviço despachante com uma pessoa especializada? O nome é Escritório RAN. Então, venha para cá. E se você é empresário do ramo de automóveis, serviços ou vendas e quer colocar a sua empresa na TV, venha para o TVR Auto. Ligue e peça mais informações no 3318-6016. Sua empresa vai vender mais, vai crescer. Agora é a hora da retomada. Venha para o TVR Auto. Estou aqui em Votorantim, no Alto do Rio, sistema de AutoZone. Esse é o Rogers. Rogers, loja bacana, loja grande. Vamos falar de todos os serviços aqui. Então, vai acompanhando muitos carros já aproveitando, né? Bom, alinhamento. Balanceamento. Você tem, por exemplo, suspensão. Suspensão, você troca, por exemplo, amortecedor? Trocamos, sim, claro. Tem troca de amortecedor. Estou vendo pneus também. Você faz aqui a troca dos pneus. Sim, trocamos. Vamos falar de uma promoção rapidinho, que é, você pode vir para cá. Diga que viu aqui no TVR Auto, você vai ganhar um alinhamento. É na faixa? É na faixa. Não precisa comprar nada? Não precisa comprar nada. Venha conhecer. Chegou na loja, ganhou. Agora vamos falar de som automotivo. O pessoal quer falar de som automotivo. Nós temos aqui uma linha muito bacana de som automotivo. Você instala, faz projeto personalizado também. Exatamente. Isso é legal, hein, gente? Agora, em subfilme e em envelopamento. Novidade aqui também no Rio Acima. E é legal de fazer em envelopamento no subfilme, uma empresa grande como essa que tem tudo isso, né? Exatamente. Agora, vamos falar agora. O Roger está aqui. A gente já viu todos os serviços que a gente faz aqui também na loja, que é muito legal. Do alto no Rio Acima. Agora, o endereço? Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima. Telefone, quem quiser tirar uma dúvida? 15-3247-3490. Pagamento facilitado aí até quantas vezes? Até 10 vezes sem juros no cartão. Maravilha! É de alto zona, então corra para cá, fala que jura a TVR e aproveita. Vem a conhecer. Chegou a hora do giro de ofertas da Bicudo Motors. As melhores ofertas para você na loja, a famosa loja da Antônio Carlos Cometri. Bicudo Motors, a partir de agora, aqui no TVR Auto. E a gente começa falando aqui na Bicudo de um TS5, motor THP turbo. É muito legal esse carro. Olha que bacana. Ano 2014, por apenas R$ 79,900. Se você procura uma Land Rover, essa está belíssima. Ano 2009, é uma Land Rover Discovery 3, turbo diesel. Tem sete lugares, só R$ 94,900. Você quer um Audi? Ele está aqui também. Audi Q5 2.0 turbo 2010. Só R$ 79,900. Tem um Peugeot ano 2016, com baixíssima quilometragem. 18 mil quilômetros, apenas é um Peugeot 2008, 1.6 Allure, R$ 64,900. Tem para você também Duster Dynamic 2.0, automático esse carro. Em 2015, só R$ 49,900. E para finalizar, um Fiat 500 Cult, automático 2014, 30 mil quilômetros, apenas rodado. Só R$ 40,900. E você gostou dessas dicas, dessas ofertas da Bicudo Motors? Então, venha para a loja conhecer pessoalmente, na Antônio Carlos Cometri, número 1000. Se quiser ligar, 3224-2323. Bicudo Motors, essa é a dica para você. Venha. Na hora de procurar um carro, você quer uma empresa com confiança, credibilidade. MyLask Multimarcas tem 48 anos e tem o carro que você procura. Vem comigo. E eu vou começar falando de Renault Duster, esse carro aqui bonito, apenas 12 mil quilômetros, rodado, sensacional. Renault Duster, ano 2014, ela é uma Tech Road, estado de zero quilômetro, condições especiais para esse veículo. Venha conferir o preço, que é o preço especial para você. Está procurando uma saveira? Essa aqui é 2014, bonita, branca. Chamando você, pode ser até para o trabalho. Ela tem único dono, com apenas 4.600 quilômetros, direção hidráulica, vidros e travas elétricos. Super oferta também, é para conferir na loja, é imperdível. Esse é um automóvel senta, tecnologia japonesa, com baixa quilometragem também. 2014, um carro automático para você. Único dono, com apenas 38 mil quilômetros. É um veículo sem detalhes, está com uma oferta muito boa. Preço dele normal, 58 mil. Falou que viu no TVR Auto, apenas 56,800 nesse Nissan Sentra. E se você quer um carro esportivo, o Audi, a tecnologia alemã, está aqui, olha só. Esse aqui é 2012, automático, completíssimo. Está com 53 mil quilômetros, desempenho, economia. E com a tecnologia, essa marca Audi, preço dele 59. Falou que viu no TVR Auto, venha para a Mylaski Multimarca, só 57 mil. E ao lado dele tem um Fox Rock'n'Rio. Esse carro aqui faz muito sucesso, porque ele é completíssimo, gente. Com apenas 8 mil e 600 quilômetros. É 2016 o carro, está de novo apenas 45,900. Venha fechar negócio na Mylaski Multimarcas, essa grande loja. Na Washington Luiz, número 1900, o telefone é 3327-3020. Anote também o WhatsApp, 997-720-954. É tradição que você precisa, a Mylaski tem. E chegamos ao final do TVR Auto. Na TVR, para 11 cidades de nossa região. Se você perder alguma oferta ou serviço, pode acessar as redes sociais. Nós estamos lá. TVR Auto volta em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.